Deputado Cobalcchini, V. Exª deseja concluir. Estou satisfeito, presidente. Continua em discussão. Deputada Luciane Carminati. Presidentes, deputados e deputadas, eu ouvi atentamente todas as falas e eu fui uma das parlamentares que apresentou a emenda, que foi rejeitada pelo relator, nosso nobre colega deputado Cobalcchini. E eu quero fazer a minha fala porque eu ouvi atentamente e tem algumas questões que foram faladas que eu discordo e eu gostaria de reafirmar o meu entendimento. Primeiro, a título de esclarecimento, nós estamos falando de previdência complementar, não é regime especial, nada disso, é complementar. Bom, se o próprio termo já diz o que é complementar, você tem um teto de 6.400, arredondando aqui, o que passar disso que um servidor comissionado recebe ou concursado pela proposta, ele pode manter o seu subsídio na aposentadoria, certo? Eu não sou contra a complementariedade, porque acho que seria muito injusto um servidor concursado, e vou me ater aqui, que recebe uma remuneração maior que isso, e a gente tem vários profissionais que se dedicam, e a atribuição da remuneração do cargo não é eu, deputada, sozinha, que defino, tenho uma política de governo, mas eu quero dizer que eu defendo que as remunerações sejam dignas dos diferentes cargos. Então, ok, seria injusto ele diminuir na aposentadoria, ele se dedicou ao longo da sua vida, ele tem que manter. Bom, esse é o primeiro esclarecimento, ela é complementar. Segundo, ela é por adesão, certo? Tanto para os efetivos, como para os comissionados, e na proposta para os deputados, certo? Estou fazendo aqui um resgate de algumas informações. Onde é que eu divirjo? E aqui eu não estou fazendo palco para ninguém, cada um é bem crescidinho, vota no que quiser. Eu estou nessa casa há três mandatos. Ao final de cada legislatura, normalmente, vinha essa proposta, previdência dos deputados, não dos comissionados, dos deputados. Eu sempre fui contra, então vou manter a minha coerência. Meu voto é contra, porque eu entendo que o dinheiro público, ele não pode subsidiar complemento para deputados e comissionados. Não estou falando aqui de servidor. Servidor concursado, se ele fizer um regime de previdência e colocar 8% na complementar, o Estado vai colocar 8%. Mas, sinceramente, eu não consigo encontrar razões para defender que cargos eletivos, como o nosso, o Estado patrocine 8%. Aqui está a minha divergência, que eu acho que eu tenho o direito de divergir. Porque eu sou professora, eu estou deputada. A minha profissão é professora, não é deputada. Então, o que está colocado aqui nesta proposta é, sim, o patrocínio para, além dos efetivos, também os comissionados e os parlamentares. Também não sou contra nenhum comissionado, eu também já fui, e nós temos espetaculares comissionados. Não é essa a questão. Mas o comissionado, primeiro que ele também é transitório, não é um cargo permanente, não tem um vínculo efetivo. Em segundo lugar, em segundo lugar, nós precisamos entender se vale a pena ou não. Aí tem algumas análises jurídicas que, inclusive, dizem que dificilmente algum comissionado vai ter benefício, de fato, se migrar. Então, eu queria fazer essa segunda observação. E a terceira observação que eu quero fazer, também corrigindo aqui uma das falas, os comissionados do Executivo, porque o Executivo não incluiu, certo? Não terão. Mas o Ministério Público terá, o TJ terá, o Tribunal de Contas terá, e a Assembleia Legislativa, os comissionados poderão ter previdência complementar. Só para nós corrigirmos aqui a informação para que as pessoas saibam exatamente o que está sendo votado. Nesse debate com relação que a previdência... Eu estou ouvindo pela primeira vez agora, hoje, isso, né? A salvação do déficit da previdência é a previdência complementar. Vamos devagar nisso. Vamos devagar nisso. Primeiro que, aqui ninguém é criança, nós somos bem adultos criados. Nós não temos certeza nenhuma disso. Não temos projeção de quantos vão aderir. Como é que a gente faz uma afirmação dessa? Nós não sabemos quantos comissionados vão aderir. Talvez aqui na casa nenhum vá aderir. Os deputados, talvez nenhum deputado vá aderir. Eu respondo por mim, não respondo pelos 39. Então, não dá para a gente dizer agora que a salvação da previdência é a previdência complementar. Foi isso que eu falei. Não, não estou falando de ti. Até porque hoje de manhã o secretário da Fazenda pintou um quadro aqui muito ruim do ponto de vista do futuro da previdência. E, inclusive, eu acredito que ele não considerou nada da previdência complementar que o executivo mandou. Senão ele não faria uma fala daquela, mas ele fez hoje, dizendo que estamos com um problema no futuro da previdência. Então, aqui, sem fazer guerra de um colega ou outro, mas eu só quero dizer que a gente tem que votar de forma muito consciente no que nós estamos votando. E é isso. Obrigada, presidente. Continua a discussão, a matéria. Senhor presidente, eu quero só esclarecer, não querendo, acho que foi muito importante a Lu ponderar a questão de que é uma previdência complementar, a questão da adesão, que é exigível para qualquer servidor participar, mas só para esclarecer aqui. está claro. Deixe-me falar uma coisa para vocês, previdência complementar, qualquer regime previdenciário, à medida que ele tem mais adesões, mais ele se torna forte e mais adimplente e robusto ele toma, ele fica. Eu não vejo nenhum mal de amanhã, uma vez constituída a nossa previdência complementar, ela abrir as portas, inclusive, como foi dito aqui, para servidores públicos municipais, para outras categorias que queiram aderir ao plano de previdência, desde que não haja desembolso contra a partida do patrocinador. É esse o detalhe. E não proíbe, minha querida. Não, mas assim, eu vou dizer para você, eu estou te falando pelo meu conhecimento legal, no meu ponto de vista, como colega, eu gostaria de fazer uma emenda ponderando vírgula dos poderes. Me sentiria mais tranquila, mas também sei, tenho conhecimento jurídico para dizer que aquilo que não está absolutamente explícito, não está autorizado. Por quê? Porque aqui não existe nenhum artigo que defina o regramento da previdência complementar para esses casos do servidor comissionado. Isso vai ter que ter um regramento. E, se tiver desembolso do Estado, é obrigatório ter uma nova lei que substitua o que complemente essa. Essa é uma matéria. A gente não pode votar pelo temor. Se tivesse aqui espaço para que o Estado pagasse, mesmo para o servidor de outro poder, o complemento, se tivesse espaço, artigos que regulassem isso, talvez o meu voto fosse contrário, senhor presidente, mas eu não enxergo essa condição. Só para deixar também para a Lu bem clara a interpretação daquilo que estou lendo aqui. Não há, com clareza, definição de regramento para aporte de contrapartida a não ser para o servidor efetivo. Isto, sim, está claro nesse diploma legal. Continua a discussão. Eu ia fazer as minhas considerações no plenário depois, mas, em função de como foram levantados os temas aqui, eu vou me permitir tecer alguns comentários, porque nós participamos na construção da Previdência, da reforma da Previdência, de muitos debates da necessidade da Previdência Complementar ser instalada em Santa Catarina, assim como é na maioria dos Estados brasileiros, na maioria dos países do mundo. A Previdência Complementar é a salvação de um sistema público ineficiente que, de erros do passado, criaram déficits futuros impagáveis. Países quebraram por isso. Diga a Grécia, diga Portugal. E como é que eles resolveram isso? Resolveram simplesmente em cima da Previdência Complementar. E, quando nós começamos a debater aqui a Previdência Complementar, do funcionalismo público do Estado de Santa Catarina, o objetivo era esse, você diminuir o déficit da nossa Previdência e viabilizá-la. Eu, quando nós começamos a debater a questão dos funcionários da segurança pública, que tinha ali um contingente muito grande de delegados que entraram depois de 2003 e que não tinha mais paridade e integralidade, todos disseram, e assim um juiz, e assim um promotor público, e assim tantos outros funcionários de carreira que ganham um valor maior, que até 2003 vão se aposentar pelo seu último salário e vão continuar recebendo as correções dos aumentos que os funcionários públicos tiverem, e é isso que quebrou países e que quebra estados, que quebra municípios, esse modelo de Previdência é o mais correto que existe. O que nós estamos hoje aqui debatendo? Debatendo uma pauta feita por pessoas que eu vou me permitir dizer aqui, até certo ponto, irresponsáveis, que criaram uma pauta para a sociedade catarinense, e eu vou ler aqui. OAB. OAB são advogados, gente. São advogados. Deviam entender de leis. População bancará nova aposentadoria de deputados e comissionados, diz OAB. Isso é uma sacanagem com o Parlamento de Santa Catarina. Esse projeto veio do governo. Claro que nós temos que avalizar aqui. Só se fala na sessão 2D. Eu vou ler para vossas excelências e vou ler para a imprensa, para a OAB, para essas pessoas que não leram o projeto e estão dizendo que os deputados estão criando um plano de aposentadoria para si. Eu vou dizer que, além do plano de aposentadoria feito visando o funcionalismo público dos poderes públicos do Estado de Santa Catarina, diz aqui na subsessão 2C, dos planos de benefícios de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Tudo isso, a Previdência Complementar, ela pode fazer. E se tiver gente querendo aderir à Previdência Complementar do nosso Iprev de Santa Catarina, quanto mais saudável ela será. E diz aqui, artigo 19S, a SCPREV poderá administrar planos de benefícios instituídos por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Quando eu falo isso aqui, será que também a imprensa, a OAB, vai subentender que o governo de Santa Catarina vai pagar uma parte desses caras que vão entrar aqui? Parágrafo 1º, deverá estar expressamente prevista no respectivo convênio de adesão a inexistência de solidariedade entre os instituidores. Parágrafo 2º, a SCPREV poderá padronizar os regulamentos e as condições dos planos de benefícios com o objetivo de reduzir custos e facilitar a gestão desses planos. gente, está aberto aqui para todo mundo, está todo mundo esse projeto de lei que nós estamos criando, deputada Luciane. Em nenhum momento diz aqui que nós vamos criar um plano de aposentadoria para comissionados ou deputados e o IPREV ou o governo de Santa Catarina vai dar a contrapartida. Ainda diz assim, o IPREV poderá administrar e ele vai avaliar se tiver proposta do setor privado, se tiver proposta da Assembleia Legislativa, ele vai avaliar os termos e condições para ver se lhe interessa administrar esses contribuintes que possam aderir a esse plano. É simplesmente assim. Ah, porque não está vedado aqui expressamente no 19G que diz que o SCPREV poderá administrar planos de previdência do Poder Legislativo também em nenhum momento está dizendo em artigo nenhum que isso vai ser compulsório e que isso automaticamente terá patrocínio do Estado. Não diz automaticamente. Você terá que criar uma nova regra para isso, que não está estabelecida nesse convênio. Aqui estão criadas as regras para o funcionalismo público de Santa Catarina. E esse benefício especial que está sendo criado nesse projeto de lei. Atenção, imprensa. Atenção, OAB. Olhem antes de divulgar. Vocês estão colocando os deputados no lixo perante o povo. Isso não é verdade. Vem olhar. Esse projeto de previdência diz assim, muito claro, o que é o benefício especial. é uma indenização que o Estado vai pagar aos servidores efetivos pela opção. Pela opção. Quem quiser ainda. Porque se não tivesse incentivo, ninguém vai migrar. Nós fizemos as discussões com os servidores públicos, deputada Luciane. Vossa Excelência participou. Quantos aqui participaram? Se não houvesse incentivo, ninguém ia migrar. E por que é interessante o incentivo? Porque o benefício ao longo dos anos para o Estado na redução do déficit da previdência é monstruoso. Ele é muito grande. Por isso que a previdência complementar é necessária tanto para a tranquilidade do servidor público, de um delegado de polícia que ganha R$ 32 mil e que daí ele fez carreira, não fez poupança e vai se aposentar com R$ 6.400. Para ele ter essa opção, e o Estado vai colocar na sua conta da previdência, não é uma conta conjunta, é uma conta individualizada para cada funcionário que vai contribuir ali no seu, com regras próprias, com segurança. Assim funciona. O que diz esse benefício especial? Servidores efetivos pela opção em migrar para o regime de previdência complementar, abrindo mão de seu direito de receber o benefício integral, limitando-se ao teto do INSS. Esse é o benefício especial que está sendo criado aqui só para servidor efetivo. Não tem nenhum parágrafo nesse projeto de lei que diga diferente. Por favor, gente, por favor, não podem nos taxar de irresponsáveis. Se amanhã, depois, a Assembleia Legislativa e o SCPREV resolverem fazer um convênio aqui para que os deputados se aposentem, eu duvido que algum de vossas excelências vai aceitar que o Estado ponha dinheiro na sua conta. Eu duvido. Eu nem participar disso não quero, mesmo porque já resolvi, não vou mais me candidatar. e não é porque eu não posso, como muitos dizem, é porque eu não quero. Então, respeitem o parlamentar que está criando um instrumento para o Estado, que foi construído junto com o Estado, para diminuir esse déficit atuarial da nossa Previdência Pública que ultrapassa 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais ao longo de 20 anos. Essa é a nossa realidade. a imprensa e alguns desinformados, talvez até por querer desinformar a população, não leram que a nossa Previdência poderá administrar plano de saúde de quem quer que seja desde que ela está criada aqui. Inclusive, se algum deputado quiser, mas que pague o seu complemento. se algum comissionado quiser, que pague o seu complemento. Não existe outra regra aqui que diga em nenhum lugar que nós estamos criando um privilégio para os deputados aqui, como a imprensa está falando. E vamos submeter aos advogados da OAB para que eles digam que nós estamos mentindo aqui. então, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui com muita responsabilidade, participei ativamente, fui um dos cobradores do governo, deputado Bruno, para que ele mandasse essa reforma da Previdência para cá. Quanto nós cobramos isso? A reforma veio, ela era dura, foi, se flexibilizou o que deu, mas ela tinha que ser feita. e um compromisso que nós aqui assumimos, deputados e deputadas, nós assumimos perante as classes dos funcionários públicos, perante os poderes aqui, que o Estado tinha que mandar a Previdência complementar para cá, cujos termos haviam sido apresentados, inclusive tem simuladores prontos, feitos na internet, onde qualquer servidor de qualquer órgão hoje pode entrar ali no SCPREV, e fazer a sua simulação de adesão, saber quanto o Estado vai votar e quanto ele vai contribuir e quanto ele vai receber depois. Está tudo ali preto no branco, nós não precisamos ter medo de votar algo que é transparente e que quiseram criar de última hora só porque houve um substitutivo global que o relator explicou bem quais os itens e se ele puder, depois da minha fala, falar de novo quais os itens que mudaram, para deixar bem claro para a sociedade, não se está criando privilégios. Hoje um jornalista me perguntou, deputado Milton, o senhor é a favor que o Estado contribua com 8% para a aposentadoria complementar de deputado? Eu sou totalmente contra, sou totalmente contra, primeiro, que eu jamais iria aderir, segundo, que eu sou contra que se alguém quiser aderir, que é justo que tenha que pagar, eu pago previdência complementar, pago lá para o banco, que eu poderia estar pagando no IPREV, por que não? A base de cálculo é mesmo, eu estaria ajudando o Estado, se um deputado for aderir, vai estar ajudando o sistema de previdência do Estado, agora eu sou contra que ele coloque. E nesse projeto de lei não tem nada que diga tacitamente aqui, que se alguém aqui aderir, primeiro que, para aderir à Assembleia Legislativa, vai ter que fazer um convênio com o SCPREV, com o IPREV, e sem isso nada acontece, gente. É uma lei que nós estamos aprovando aqui, criando um instituto e dando abertura para que ele possa, ao longo do tempo, poder se sustentar, atrair mais gente para contribuir, para que ele possa ajudar nesse problema tão grave que o Estado de Santa Catarina tem, que é um dos piores do Brasil, porque demorou demais para fazer, que é a sua previdência. Lá, no governo passado, do governo Raimundo Colombo, já se fixou, desde 2015, que ninguém mais que entrar no serviço público, mesmo concursado, não vai mais se aposentar com o salário integral e com o teto da previdência. Tínhamos esse problema para resolver de 2003 a 2015, que resolvemos com esse programa da previdência, mas esse programa da previdência complementar, ele vai servir ad eterno para todo servidor que vai entrar a partir de hoje em qualquer ala do serviço público de Santa Catarina, com exceção dos militares, deputado Sargento Lima, que eu também sou contra, que tinha que eles também pagar a aposentadoria complementar, assim como todos os demais servidores, pagar a mesma alíquota, pagar a aposentadoria complementar. Isso sim, isso sim são diferenciais dentro dos mesmos seres vivos. Então, eu queria fazer essas colocações, porque esse plano de previdência, esse programa de previdência complementar que nós estamos aprovando aqui, ele está dentro dos moldes da modernidade que o mundo aplica. Ele está aberto, não só para o servidor público, ele está aberto para quem queira aderir a esse plano, como você vai lá num Bradesco Previdência, fazer um Bradesco Previdência, você poderá fazer no Iprev Previdência, se assim o Iprev entender que é um bom negócio para o Instituto. E é isso que nós temos que ir atrás. Desculpe o desabafo, mas algumas capas de jornais que nós vemos aqui são totalmente maldosas. e eu espero que a imprensa responsável possa corrigir isso e tire dúvidas. Chame para entrevistar o chefe da Casa Civil do Governo, que é um dos responsáveis pelo envio da matéria aqui para essa casa, que ele dará todas as explicações. Convide qualquer um de nós que estudou o processo para explicar por que não pode sair vendendo, que hoje os deputados de Santa Catarina ao aprovarem o relatório do deputado Kobolkini estão criando privilégios para si. Nenhum de nós pode aceitar isso, porque não é isso que nós estamos votando com esse relatório. Muito obrigado. Senhor presidente. Alguém mais para discutir? Só pela ordem aqui. Deputada Luciana. Só quero fazer um adendo na sua fala. Parte dela eu concordo, parte eu divirjo. nós não estamos criando um instituto, nós estamos mudando um instituto, porque a lei já foi criada, a lei complementar 661 de 2015. E precisa fazer a consideração em relação ao artigo 19G, que cita no seu capte, poderá administrar plano de benefício de servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. E aí fala dos membros do poder legislativo, no caso, são os deputados. Só queria fazer essa correção aqui, porque está na lei 661. Não está na emenda substitutiva global, mas está na 661. Deputada, o que nós estamos criando aqui, e que não foi criado em 2015, é a aposentadoria incentivada. Por isso que, de 2015 para cá, nós temos tão poucos servidores aderindo à previdência complementar. E ela está sendo criada por uma questão de inteligência, para que a gente possa, de fato, atrair os servidores, para que eles contribuam e nós tenhamos uma possibilidade de diminuir o déficit da aposentadoria. Eu não tenho divergência disso. Com relação ao patrocínio. Primeiro, então eu vou ler para a senhora aqui o parágrafo terceiro. A senhora leu o primeiro, o deputado Sargento Lima leu o segundo, vou ler o segundo e o terceiro. A SCPREV poderá padronizar os regulamentos e as condições dos planos e benefícios com o objetivo de reduzir custos e facilitar a gestão desses planos. Parágrafo terceiro. Fica autorizada a instituição da contribuição extraordinária a servidores e membros de que trata o capítulo desse artigo, que será disciplinada por ato do dirigente de cada poder e órgão, de acordo com o inciso capítulo 4º desta lei complementar, respeitando o limite prudencial fixado no artigo 22 da lei complementar federal, 101, de 4 de maio de 2000, para cada um dos poderes e órgãos mencionados no inciso do capítulo do artigo 20 da mesma lei complementar federal e apurados segundo a metodologia de cálculo estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. E sempre começa ali. Haverá de ter um convênio entre os poderes com o órgão, o órgão tem que aceitar, e para que uma casa faça isso, eu quero ver qual é o presidente da Assembleia Legislativa que vai ter coragem de fazer isso unilateralmente sem passar aqui pelo plenário. Então, até hoje, deputada, essa lei que nós estamos votando hoje, ela não autoriza, ela não trata de aposentadoria especial de deputados, ela poderá tratar, poderá tratar, se um dia alguém aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser contra isso. E daí vai dar consciência de cada um, cada um responda pelos seus atos, mas nós estamos deixando aqui coisas abertas que acharam que era interessante deixar abertas, só isso. Deputado Milton Oves, vou me permitir fazer uma correção na sua fala. Vossa Excelência disse que é aposentadoria especial, nós estamos tratando de previdência complementar, o senhor usou a palavra errada, o senhor usou a palavra, infelizmente, é previdência complementar, não é especial, a estimulada, a estimulada especial é o programa de adesão dos servidores públicos que entraram a partir de 2003, que receberão um estímulo para que eles façam adesão, porque isso é importante para o Estado, só isso. Então, o resto é uma previdência complementar. Possamos iniciar a votação, encerrar a discussão, passamos à votação. Nós vamos colher os votos conjuntamente nas comissões, porque eu acredito que é muito fácil de se identificar aqui. Então, os deputados que concordam com o parecer do relator Cobalchini, permanecem como se encontram os contrários que se manifestem. votos contrários, por favor. Deputado Gessé, deputado Bruno, deputado Sargento Lima, deputado Marcio João Chavo, deputado João Amin, deputado Luciano Carminati. Por comissão ou conjunto? Conjunto, 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 conjunto. Deputado Fabiano da Luz. Presidente, como tem alguns online, seria interessante de fazer individual a votação? Vamos fazer no plenário depois, individual, vai fazer no sistema. Mas, já que a reunião é da comissão conjunta, a chamada deveria ser individual para esclarecer a votação. Perfeito, eu peço essa solicitação. Ok, começamos então pela CCJ. CCJ, CCJ, peço que se, deputados da CCJ que concordam, que aprovam o relatório, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. CCJ, CCJ, voto contrário do deputado João Amin e deputado Fabiano da Luz. Administração, Finanças. Na comissão de Finanças, em votação, os deputados concordam com o relatório do deputado Cobalquino e permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Voto contra deputado Bruno, deputado Sargento Lima e deputado Luciano Caminati. Aprovado por maioria. Em mais... Presidente, só para, eu estava me distraindo aqui na CCJ, eu voto contra também, por favor. Voto. Nós estamos, depois, deputado Jessé, deputado Jessé, o senhor pede retificação, depois na CCJ. Nós estamos na Finanças. Na Finanças, é aprovado com os votos contra o deputado Sargento Lima, deputado Bruno, deputado Luciano. Comissão de Trabalho. Na Comissão de Trabalho, então, quem vota favorável ao relatório do deputado Valdir Cobalchini, permaneça como está, caso os contrários se manifestem. Voto contrário, deputado Márcio Machado. Voto contrário, deputado Sargento Lima. Bom, senhor. Fabiano da Luz. Deputado Fabiano da Luz. Agora sim, eu poderia pedir a retificação do meu voto. Aprovado por maioria. Presidente Milton Alves, Vossa Excelência recolheu os votos da CCJ? Recolhido. Então, eu gostaria de fazer a retificação do meu voto. Está retificado o voto. Voto contrário, deputado Gessé também. Aprovado por maioria. Mas como é que ele pode substituir a Ana, que eu vejo que ela estava no plenário? Pois é, no momento, eu vou falar. Está mais. Está mais? Mas não tem ofício. Deputado Gessé, me permite, eu vou levantar a questão de ódio. A deputada Ana Campagnolo é a titular na Comissão de Constituição e Justiça. Ela estava em plenário agora. No momento da votação, ela estava em plenário. Não, na votação... Mas é o que vim no lugar, só vim conversar por isso. Não, não, desculpe. Não existe isso. Desculpe. Então, a deputada Ana teria que votar. A deputada Ana Campagnolo, no período de votação, ela se ausentou do plenário. Então, é ausência. Não, mas ela não se ausentou por isso. Foi por outro motivo. Ela nem estava... Sim. Mas o senhor, ela não designou o senhor como substituto? Não designou. Não foi feito, sim. Ela me mandou. Não, não designou. quem tem que designar ela é o presidente. Ela fez o ofício, designou. Veio para o plenário e saiu. Mas, como ela está em plenário, não tem justificativa de ela não participar. Não, presidente, ela ficou momentaneamente no plenário. Ela passou aqui, conversou e saiu. Eu não vi. Eu confesso que eu não vi. Levantaram questão de ordem aqui. Mas tudo bem. Ela estava bem acompanhada, estava com a Catarina. Tudo bem. Isso é criar um caso de necessidade. Ela só veio aqui um minuto para conversar comigo. Outra situação já saiu. Desde o início dessa comissão especial, o regimento não está valendo. Então, isso não vai mudar nada. Não, tivemos a informação que ela entrou no início da sessão. Desculpa que eu não vi. O deputado João. Se não tinha... O deputado Ronaldo Benedetti, também por ter colocado uma vez o rosto na porta da casa, que ele já é o presidente da Assembleia. E já teve votação com 41 votos também. Já teve votação com 41 votos. Se bem que no Senado também, nessa legislatura, o pessoal teve com 82... Pessoal, encerrada essa discussão, já passado, depois nós vamos conversar com a deputada Ana, porque ela estava, segundo informações, já bateu o ponto. E como está presente, ela não tem por que designar outro na comissão, porque a representatividade é pela sua ausência que ela colocou a justificativa. e como ela não estava ausente, ela deveria ter votado. Mas agora já passou. Encerrado esse assunto, vamos então ao PLC 1821. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado João. Antes de iniciar o meu voto vista, eu queria, de uma maneira pública, já que eu fiz de uma maneira informal aqui antes do início da comissão, acho que não há motivo nenhum para constrangimento nem vergonha disso, eu quero lhe pedir desculpa em público, porque nós fomos, o nosso pequeno atrito de ontem, muito mais por culpa minha do que por culpa sua, foi pauta de almoço, entre parênteses S, almoço, almoços, de bancada, e também tem um S depois do bancada, de bancadas. E, como a gente se cumprimentou super fraternalmente aqui hoje, eu queria, em público, dizer que a gente está tudo numa boa. Mas, como a gente foi pauta, a gente está importante, desses almoços de bancadas que acontecem toda a terça-feira, eu faço em público isso hoje aqui, sem vergonha nenhuma. Deputado João Amin, não havia necessidade de absolutamente nada disso, principalmente pelo respeito que todos nós temos um pelo outro aqui, respeitando a diversidade de ideias, de pensamentos, porque isso é uma casa plural e deve ser assim. Cada um de nós aqui constrói o conjunto que é essa grande Santa Catarina, graças às nossas diversidades. Então, V. Exª tem o meu respeito e minha amizade. Obrigado. Com a palavra, deputado Cobalchini, relator da matéria, para início da discussão sobre o PLC 18. Sr. Presidente, eu mantenho na íntegra o relatório que apresentei ontem, de forma que, rejeitando, inclusive, a emenda apresentada, e devolvo, presidente, a palavra para que, eventualmente, haja a devida discussão e apresentação do eventual voto visto. Eu consulto se temos votos vistas a serem apresentados. Eu tenho votos vistos, mas como é que... Eu queria que o deputado Cobalchini pode refazer a sua análise. Sim, presidente. Sim, deputado João Amin. Onde fiz a leitura de todo o relatório, o extenso, por sinal, e peço desculpas até por isso, não teria como ser sucinto, porque nós estamos tratando aqui, veja a emenda, dispõe sobre... Obrigado, deputado Fabiano, pela gentileza. Veja a emenda do projeto. Dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Então, nós estamos instituindo o Parlamento com esta lei a Polícia Penal. Transforma-se o agente prisional, penitenciário, em policial penal. e é um projeto com inúmeros artigos, mais de 100 artigos. Fiz a leitura com o apoio na construção desse relatório da assessoria, há pouquíssimo tempo. Aliás, falei isso ontem também, não, absolutamente não reclamei. missões são passadas e elas devem ser cumpridas. E eu mantenho, presidente. Não tive nem, absolutamente nenhum pedido das partes envolvidas aqui da Secretaria de Administração Prisional, da SAP, dos servidores representados pelas suas associações. Nenhum reparo tivesse, teria a humildade de oferecer alguma mudança, mas não fui contatado por absolutamente ninguém. A razão pela qual eu mantenho o meu relatório, o meu voto, tal qual eu apresentei ontem, presidente. Passamos, então, aos votos vistas. Com a palavra, o deputado João Amin, que tem o voto visto apresentado. Queria dar uma boa tarde a todos. Ontem, a nossa discussão acabou prejudicada pelo que quem acompanhava a sessão acabou não entendendo muito bem, mas eu quero começar dizendo que, infelizmente, não é possível estudar de um dia para o outro um projeto com 100 artigos. E esse foi o meu motivo de pedir vista do projeto. Eu vou solicitar, no meu voto vista, a exclusão de um artigo do extenso projeto de lei, o 18.6 de 2021, que é o artigo 97, que permite que quem pediu exoneração do cargo de agente prisional, agente penitenciário, e foi nomeado na vigência da Lei nº 2009, pode ter a sua exoneração revogada. Em sete anos de comissão de Constituição e Justiça, eu nunca vi um artigo tão extravagante, tão inconstitucional. Geralmente, as excentricidades dessa natureza são propostas, mas elas acabam não tendo um bom fim. Eu me pergunto, o que ou quem se beneficia disso? Como pode alguém que pediu exoneração do serviço público ter o seu retorno chancelado? E mais, não há qualquer lapso temporal. Eu questiono, até mesmo aquele que pediu exoneração poderá retornar ao serviço público quando? Em 2030, em 2040? Imagina o impacto disso aos cofres públicos do Estado de Santa Catarina. É fato que diversas ações já ocorreram na Justiça, não só catarinense, mas de todo o Brasil, e também é fato que tanto o STF quanto o STJ já decidiram que manobra desse tipo é totalmente ilegal e inconstitucional. A consultoria legislativa da nossa casa emitiu uma nota técnica que eu fiz questão de deixar na mesa de cada um dos deputados. e essa nota técnica condenou totalmente esse jabuti que apareceu no projeto. É óbvio que tem outros, mas, infelizmente, o tempo não me permitiu analisar. Quem prestou concurso público e encontra-se aguardando nomeação terá prejuízo na sua vaga, pelo menos é o que eles veem se manifestando, inclusive nas redes sociais, em detrimento de alguém que pediu exoneração. É óbvio que o judiciário não se furtará de corrigir esse erro, se, por ventura, a Assembleia Legislativa catarinense cometer. O artigo mais inconstitucional que eu vi nesses sete anos que eu posso, que eu tenho o prazer de fazer parte da CCJ. eu conto com o apoio dos colegas para que não sejamos, mais uma vez, notícia negativa na imprensa catarinense e para que eu não seja inconveniente de poder voltar aqui dentro do Parlamento e dizer eu avisei. Assim, foi o texto meu protocolado e eu peço para que coloquem em votação. Eu não sei se eu preciso formalmente ler o voto vista, mas foi protocolado, foi recebido e o voto vista que já está anexado, que eu anexo agora, ele tem esse conteúdo que eu acabo de discutir. Obrigado, deputado João Amin. Abrimos agora para a discussão da matéria e depois, por precedência, pergunto se o deputado Kobolkini ainda mantém o seu voto depois do voto vista do deputado João Amin. Obrigado. aberto para discutir. O senhor está aguardando o posicionamento do deputado Kobolkini, presidente? Deputado Kobolkini, também vou aguardar. Eu creio que esteja em discussão, não é, presidente? Colocamos em discussão. Ok. Está em discussão a matéria. Presidente, primeiro, quero parabenizar o deputado João Amin por ter levantado essa importante questão. E é importante que a gente leia o artigo 97, poderão, artigo 97, poderão ser revogados os atos de exoneração a pedido dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de agente prisional e agente penitenciário nomeados durante a vigência das leis complementares número 452, de 5 de agosto de 2009, de 10 de setembro de 2009, e número 675, número 675, de 2016. Realmente, nós somos constantemente abordados, procurados por aqueles que prestaram o concurso e vão, sim, ser impactados diante daquilo que está descrito no artigo 97. Cria-se mais uma pergunta, quem será beneficiado com isso? tira-se, inclusive, até a seriedade do projeto. O sujeito pediu exoneração. O porquê acolhê-lo dessa forma, novamente? Como eu disse, além da questão de inconstitucionalidade, de ilegalidade, ainda temos a questão ainda de se fazer essa pergunta, o porquê de se incluir um artigo desse a um projeto. Tendo em vistas que existe uma perspectiva do próprio governo de fazer o chamamento dos aprovados. É uma questão importante isso. E também digo, não houve tempo para procurar outros jabutis ou arapucas, chamem como quiser isso, dentro desse projeto. Mas, enfim, vamos aguardar a leitura do voto e mostrar qual é a nossa opinião em relação a isso. Eu já digo que compactuo com o posicionamento do deputado João Amir e gostaria que vocês também, os demais deputados e deputadas, também debruçassem sobre esse importante questionamento feito aí dentro. Pessoas que dedicaram também o seu tempo, dedicaram, fizeram investimento para poder, esperando o chamamento de um concurso público ou na perspectiva de que haja um chamamento para o concurso e serão prejudicados dessa forma. Isso, presidente. Deputado José Milton Schaefer, eu só gostaria de lembrar que esse projeto entrou aqui na casa dia 28 de setembro. Ele está tal e qual como entrou. Então, todos os deputados tinham conhecimento desse projeto desde o dia 28 de setembro e não no dia de ontem. deputado José Milton Schaefer. Cara, presidente, ele entrou extra pauta ou no dia de ontem para ser votado hoje. Extra pauta no dia de ontem. Extra pauta, mas o projeto está na casa desde o dia 28 de setembro. Mas aí, ele vai forçar os deputados a ler todos os projetos que entram na casa? Mesmo sem ser ter sido pautado? Na possibilidade que ele seja apresentado de forma extra pauta? É a atribuição do parlamentar saber o que entra na casa para saber como se posicionar para poder estudar. Tudo será lembrado, presidente. É isso aí. É isso aí. A assessoria tem que nos orientar. Deputado José Milton Schaefer. Caro deputado, senhores deputados, senhoras deputadas, o PLC 18.6, na verdade, ele é um projeto muito grandioso. Ele cria o Estatuto da Polícia Penal. nós temos que, nesta casa, olhar o todo do projeto, o tamanho, a importância dele. E muitas vezes nós estamos debatendo assuntos muito pequenos diante de um projeto grandioso que vai estruturar uma carreira das mais importantes que tem, que é a da Polícia Penal. aqueles profissionais que estão lá dentro do presídio cuidando de apenados no seu dia a dia, arriscando, muitas vezes, suas vidas e as vidas das suas famílias para proteger a sociedade. não é, já era hora de Santa Catarina reconhecer o trabalho desses profissionais. E o governo do Estado o faz isso através da Secretaria de Administração Prisional, através da Secretaria da Casa Civil, atendendo uma demanda do governador e cria uma carreira digna a muito já reivindicada pelos funcionários que aqui estão representados pelas suas associações. É essencial, senhoras deputadas, a regulamentação, a estruturação e a remuneração da nova categoria da Polícia Penal. É disso que nós estamos tratando hoje aqui. Não é da pessoalização de um detalhe, de um artigo, é algo muito grande. A estruturação do departamento e, por consequência, de cada unidade prisional. A ausência dessa regulamentação prorroga a discussão de inúmeras demandas e problemas judiciais, deputado Sopelsa, impactando também na resolução de novos projetos. Nós temos também, e eu quero aqui agradecer os presidentes das comissões e os membros que permitiram a análise desse projeto sensível que foram na necessidade de aprovarmos ou reprovarmos. No dia de hoje, este projeto que cria o Estatuto da Polícia Penal, que cria a carreira da Polícia Penal em Santa Catarina, adequando a legislação, mas a secretaria, se nós não aprovarmos esse projeto hoje, para dar tempo de publicar, sancionar, no dia 4, 83 agentes temporários serão demitidos. E assim vai, consequentemente, até atingirmos cerca de 200 policiais até final do ano, fechando ou criando dificuldades em unidades como Criciúma, Blumenau, Chapecó, pela falta de pessoal. Nós todos sabemos que se não fosse a Lei Complementar 173, nós já teríamos que ter chamado mais de 400 novos funcionários para trabalhar nos nossos presídios e nas nossas penitenciárias. Esse projeto é urgente pela criação da carreira, mas também por prorrogar os contratos que estão vencendo os quatro anos por mais dois anos para os agentes temporários que também estão aqui atrás, esperando isso, porque se isso não acontecer, no dia 4, no dia 5, nós perderemos 88 servidores, agentes penitenciários e compromete o trabalho em diversas unidades prisionais de Santa Catarina. E assim, concomitantemente, em dezembro, mais 100 servidores e assim nós vamos perdendo esses quadros. Essa situação obrigará, obviamente, a Secretaria a proceder o fechamento de muitas unidades. Então, esse também é um fator a ser considerado. Também está regulamentado nessa lei os servidores da antiga Secretaria do Oeste, deputado Cobalquiri, que ficaram pessoas que estão trabalhando lá próximo aos 70 anos e não conseguem se aposentar, porque hoje elas recebem um salário de 8 a 10 mil, mas por terem vinculação com a Secretaria do Oeste, se aposentadoriam com 2 mil reais. Está sendo resolvido essa situação através da lei que nós temos debatendo agora. Pessoas que estão lá praticamente com muita dificuldade de saúde, mas são obrigados porque a aposentadoria que eles receberão não dará condições dignas de cuidar das suas famílias. E essa situação também abrirá vagas para ingresso de novos servidores, o que, a princípio, equalizaria um pouco essa carência de servidores no DIAP. Lembrando que, mesmo com todo o sistema operando atualmente, considerando aquelas unidades mencionadas acima, há um déficit de quase 6 mil vagas no sistema prisional catarinense. Além disso, deve ser levado em conta o excelente trabalho realizado pelas demais forças de segurança do Estado de Santa Catarina. São fatores como esse. Outro, a possibilidade de revogação da exoneração a pedido, o tão falado aqui, o artigo 97. Com o advento da emenda constitucional número 104 de 2019 e da emenda constitucional número 80 de 2020 e da premente necessidade de inovação legislativa para regulamentar a polícia penal em Santa Catarina, o executivo catarinense, o governo, apresenta perante a casa, esta casa a proposta do Estatuto da Polícia Penal contendo, dentre outras, a previsão de respeitado os requisitos legais do artigo 97 da norma possibilitar a revogação de atos de exoneração a pedido dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de agente prisional e agente penitenciário nomeados durante a vigência das leis complementares estaduais 452 de 2009 472 de 2009 e 675 de 2016 outra coisa o prazo para essas pessoas retornarem é de 60 dias então tem um prazo e somente as pessoas que foram chamadas nesses projetos nessas leis que eu acabei de citar aqui então é algo que está dentro da legislação vamos ter que discutir isso na justiça talvez tantas leis se discutem na justiça não só da assembleia legislativa mas também de outros estados essa definição jurídica é o resultado da fusão de duas grandes necessidades de um lado a comprovada falta carência de servidores para atuarem no sistema prisional catarinense falta gente e de outro lado o desejo de ex-servidores que desejam retornar aos quadros da SAP diante da expansão da carreira policial penal pessoas preparadas com conhecimento que foram aprovadas em concursos e que por a carreira não ser atrativa ou por motivos pessoais naquele momento é pedir exoneração mas que no amparado da lei é de interesse do Estado é de interesse da Secretaria poder recontratar absorver esses funcionários e além disso chamar nos próximos anos após a vigência da lei 173 pelo menos 300 400 ou 500 outros funcionários dos concursos que ainda estão vigentes para podermos sim abrir pelo menos 3, 4 novos presídios e penitenciárias que estão concluídas mas que por falta de gente não estão podendo receber presos então espero com isso poder ter respondido as dúvidas com relação ao artigo ao parágrafo 79 senhor presidente além disso senhoras e senhores quero aqui referendar portanto tudo o que foi colocado aqui de reingresso deve ocorrer conforme esse artigo sistema prisional catarinense será fortalecido mas não apenas isso ou será com pessoas que detêm prévio conhecimento treinamento sobre as atividades desenvolvidas suprimindo aí a auto insuficiência deputado Colbalchini de pessoal a quem eu quero aqui cumprimentar pelo relatório pela presteza do pouco tempo que o senhor teve para estudar mas com muito conhecimento pertinência da sua equipe fez um voto conciso atual e dentro da legislação que nos dá segurança deputado Colbalchini de votar com o senhor nessa tarde sabendo que estamos fazendo o melhor para o sistema prisional catarinense e mais do que isso ao fazermos isso para a sociedade catarinense que precisa ter pessoas competentes e preparadas nos presídios para que a sociedade as pessoas que estão fora dos presídios possam viver com segurança por isso quero votar com o relatório do deputado Colbalchini mas mais do que isso pedir o apoio e o voto de cada colega deputado de cada colega deputada para esse projeto pela necessidade que nós temos de efetivar a segurança nos nossos presídios é uma questão de emergência é uma questão de defesa civil se esse projeto não for aprovado conforme o relatório do deputado Colbalchini na tarde de hoje nós passaremos nos próximos dias a termos grandes dificuldades nos presídios catarinenses muito obrigado com a palavra a deputada Paulinha eu quero muito brevemente aqui só fazer uma ilustração por primeiro de fato senhor presidente até porque essa matéria ela é de bastante interesse do nosso mandato haja vista que honrosamente eu ocupo um espaço como vice-presidente da comissão de segurança pública então logo o projeto ele aportou no final de setembro nós já estávamos a par da matéria e já vínhamos estudando o seu conteúdo porque não é uma matéria nova desde que a União estabeleceu critérios para regulamentação da polícia penal nós temos debatido em nossos gabinetes sistema eu quero primeiro cumprimentar e parabenizar ao secretário Leandro que se encontra nessa casa e toda a sua equipe começando por aí a política do sistema prisional ela não é precedida de um elemento chave chamado confiança a política prisional do estado de Santa Catarina hoje construiu uma relação de confiança com o nosso estado e é dito por todos não por alguns de que nós temos um dos melhores sistemas do Brasil hoje a matéria ela é muito completa e ela ela toma uma fotografia do momento em que nós estamos inseridos para buscar meio o senhor presidente de compor o seu quad pessoal eu não posso aqui por uma questão ética divergido o deputado João Amin quando ele aponta a questão da licitude do artigo 97 pontualmente nós temos um regramento constitucional que estabelece quais são as condições de provimento de um cargo no serviço público porém num extrato num devido momento em que se trata da composição da polícia penal com a criação de uma carreira una pela primeira vez no estado por um momento de 60 dias é possível que seja admissível essa transição de readmissão de servidores que já estão treinados e capacitados num momento em que a gente não tem força mesmo assumindo todos os que estão em concurso público aguardando todos serão nenhum ninguém vai perder direito nenhum servidor que está aprovado em concurso público deixará de ser provido isso é importante que seja dito além disso nós continuamos continuaremos em falta de pessoal além disso nós vamos precisar tão logo seja superada um 173 de um esforço extraordinário para que nós possamos prover o déficit de pessoal na polícia penal eu só quero aqui dizer a vossas excelências o seguinte que nós não estamos aqui admitindo um direito em prejuízo de outro o concurso público é a forma regular direta e correta de se admitir no serviço público e todos aqueles que estão nessa condição vão aguardar eu friso um prazo que foi posto aqui pelo deputado Zé Milton são 60 dias em que aqueles que deixaram a polícia penal antes da sua transição treinados e dentro das condições possíveis de admissibilidade legal possam fazer esse caso tenho a hipótese da transição segundo me foi passado porque eu contestei o secretário Leandro estamos falando de 87 profissionais que podem neste momento uno eu repito fazer a transição de retorno para a polícia a constitucionalidade pode ser discutida sim mas isso será feito em um momento extraordinário após a aprovação desse projeto de lei o que eu entendo é que o parlamento ele tem que construir junto com o poder executivo todas as condições para que ele tenha efetividade na sua política e a garantia de proteção dos seus cidadãos questões diferentes dessas nós teremos tempo para avaliar esses pormenores em relação a sua licitude era essa minha contribuição senhor presidente vamos voltar senhores presidentes estamos prontos para votar podemos iniciar a votação nós vamos fazer a chamada então pela senhor presidente apenas para concluir de minha parte devido a vênia eu ontem quando o deputado João Aminha apresentou seu na sua manifestação falou em Jabuti eu confesso que eu fiquei eu fiquei realmente muito preocupado embora não tivesse identificado no projeto isso é possível que aconteça já vi tantos outros projetos depois que se aprova com o Jabuti e hoje descobri o que seria o Jabuti e eu pensei que tivesse esse projeto contemplasse uma pessoa aí sim seria um grande Jabuti eu tive o cuidado de chamar e soube que ele estava aqui presente o secretário Leandro Lima me explique Leandro me explique secretário por que isso qual é a justificativa aí quantos são pensando que fosse um 87 então não não creio eu acho que eu penso que o Leandro secretário Leandro Lima tem um crédito imenso e os presídios é um estupim é um barril de pólvora é um risco iminente por isso eu apenas em e ouvindo o líder do governo eu gostaria de dar crédito ao secretário Leandro Lima e ao nosso líder do governo enfim ao governo nesse aspecto que esses servidores já treinados capacitados todos com formação superior e tenham então a partir da aprovação o seu reingresso claro que eventualmente uma discussão judicial se sobrepõe a nossa votação o senhor me permite uma parte é de com o devido respeito o deputado João apenas concluindo só uma parte independente posso independente de ser uma duas 87 eu não faço ideia quantas pessoas sejam a minha análise foi sobre o artigo 97 não sobre pessoas nem sobre os 300 que estão esperando ser nomeado nem sobre os que vão ser ter a sua manutenção temporária a minha análise foi sobre o artigo inclusive teve deputado que na hora que leu o artigo falou que o artigo era esdrúxulo e hoje elogiou o projeto mas isso faz parte o deputado inclusive que gostaria de mudar o artigo mas não teve o seu comando atendido pelas instâncias superiores obrigado Rubalquino obrigado deputado João Amin mas presidente eu mantenho mantenho o voto pela aprovação do relatório rejeitando a emenda apresentada ontem e rejeitando igualmente o voto vista apresentado pelo deputado João Amin é questão de ordem senhor presidente pois não deputado então é um novo parecer pelo que eu vejo o Cobalquini desconfundiu a emenda não foi protocolada ontem ela foi protocolada hoje e isso é uma maneira do que é uma brecha é um buraco regimental é um apagão regimental para não me permitir discutir o projeto e o artigo em plenário não votar em destaque não votar em separado é um parecer outro esse do Cobalquini três pareceres hoje foram discutidos aqui o primeiro do Cobalquini o meu voto vista e agora esse parecer por isso eu peço vista senhor presidente me permite eu estou obrigado a pedir vista porque houve uma modi não eu estou com a palavra Marcos depois tu fala há uma modificação no parecer do deputado Cobalquini que estudou muito bem o projeto e acabou de falar é só pegar o vídeo de que a minha emenda foi protocolada ontem a minha emenda não foi protocolada ontem e há uma maneira de não me deixar eu não sei porque se é uma são 87 pessoas com todo o respeito secretário Leandro Lima eu não sei o porque de tentar dessa maneira agora não fazer com que eu destaque uma emenda no plenário isso aqui é um migué a gente estava falando de jabuti até agora agora a gente começou a falar em migué isso é um migué de um regimento precário ruim que graças a Deus eu votei contra mas que permite isso sobre esse sobre essa última fala do deputado Cobalquini eu preciso pedir vista porque houve modificação do parecer de ontem para agora só isso então eu peço vista deputado João Amém deputado depois já lhe passo que o deputado Marcos conhece mais o regulamento que eu mas o parecer não é mudado só em função da emenda ele rejeita a emenda mas não é retirado teve um acréscimo no parecer dele não é retirado o seu direito de destaque em plenário só o que muda vossa excelência pode destacar em plenário só o que muda é a não necessidade de voltar para a CCJ só isso eu não tenho intenção nenhuma de só isso mas o destaque em plenário está assegurado a vossa excelência pelo regulamento eu quero que conste isso em ato porque daqui a meia hora nós vamos ter sessão senhor presidente questão de Deus senhor presidente deputado Marcos vier com a palavra deputado João Amém 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 o senhor conhece todo o regimento a mais do que eu deputado João Amém quero lhe dizer essa parte eu estudei de ontem deputado João Amém se vossa excelência tiver dificuldade no plenário eu quero ser o seu advogado vossa excelência também então vossa excelência tem todo o direito de pedir o destaque da emenda rejeitada pelo deputado Combochini é regimental presidente não tenho a menor intenção de tolher quem sou eu apenas me manifestei em relação ao voto vista mas obviamente que uma vez tendo sido apresentado dá o direito ao deputado rejeitado é pela comissão de vir em plenário isso já tem acontecido várias vezes exaustivamente debatido nós vamos a votação então começando pela comissão de constituição e justiça sobre a votação presidente na CCJ eu quero falar para todos os policiais penais aqui eu vou me abster para poder votar o destaque depois no plenário se o meu destaque for discutido realmente eu vou votar estava até discutindo com o deputado aqui agora vou votar a favor do projeto e a favor da minha emenda supressiva é assim que eu vou votar e eu gostaria de me permitir justificar esse meu voto está correto chamamos então o deputado Sopelsa como vota voto a favor do relator senhor presidente deputado Ana Campagnolo ausente deputado Fabiano Luiz Fabiano da Luz desculpa por favor do relator presidente deputado João Amin abstenção deputado José Amito Schaefer voto com o relator deputado Maurício Scudillac como vota deputado Maurício Scudillac ausente deputada Paulinha voto com o relator presidente deputado Cobalchini com o relator por maioria aprovado na comissão de condições de justiça com rejeição da emenda supressiva deputado Marcos Vieira senhores deputados senhoras deputadas no âmbito interno da comissão de finanças e tributação os deputados concordam com o relatório de voto do deputado Cobalchini permaneça como se encontra os contrários se manifestam senhor presidente pois não deputado Bruno da mesma forma como o deputado João eu sou contrário ao artigo também 97 e sou a favor da emenda supressiva apresentada pelo deputado João e a favor do projeto por isso só que eu não eu tenho por política não me abster então eu vou voltar votar não no projeto aqui e lá no plenário daqui a pouco a favor do destaque e a favor do projeto continuo perguntando os senhores deputados concordam com o relatório e voto do deputado Cobalchini permaneça como se encontra os contrários se manifestem presidente deputado sargento lima eu vou votar favorável aqui explicando bem ali e concordando com a emenda apresentada pelo deputado João Amin posteriormente no no plenário senhoras deputadas senhores deputados no momento de interno da comissão fica aprovado o relatório e voto do deputado Cobalchini com o voto contrário deputado Bruno deputado Valdeir Weber da mesma forma conduzindo os trabalhos na comissão de trabalho de prestação serviço público eu questiono os companheiros membros e companheiras se concordam os que concordam com o relatório do deputado Valdir Cobalchini permaneça como estão caso contrário se manifestem só quero justificar presidente eu vou fazer entrar na mesma linha também porque esse artigo ali é um artigo totalmente alienígena um artigo totalmente descabido vou votar a favor sim do relatório e voto de destaque no plenário com o deputado João Amin obrigado muito bem na comissão de trabalho aprovado por maioria muito bem agradecendo consideramos então aprovados os projetos no âmbito das três comissões e agradecendo a participação e a compreensão de todos damos por encerrada essa sessão conjunta muito obrigado da mesma forma a comissão de finanças está encerrada só retificando que a aprovação na comissão de trabalho foi por unanimidade então da mesma forma também encerrando os trabalhos na comissão os trabalhos na comissão de trabalho um abraço ele disse que votaria contra o sim a emenda e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti